Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, deste vídeo viemos trazer para vocês um jogo feito por fã do Super Mario, que é o Super Mario and the Ray-Bone Stars. Vamos dar uma olhada então. Pelo que eu estive vendo aqui, é uma das melhores, podemos dizer, uma das melhores. Projetos feitos por fãs de Super Mario World, que eu já vi até hoje. Vocês vão ver do que eu estou falando aí, no decorrer da gameplay. Tá, vamos lá. Deixa eu ver que tem 5 opções antes. Dificuldade, vamos colocar aqui no... Assist Carefree. Normal Daredevil. Aqui deve ser difícil, né? Normal, aqui deve ser fácil. Carefree, deve ser mais fácil. Tá, vamos colocar aqui no Carefree, porque eu não sou jogador profissional, tá? Qualidade gráfica. Vou colocar alta, porque eu acho que, sei lá, eu acho que dá pra... Música... Intensidade do... De tremer a tela. Desabilitar flash. Mostrar o contador de morte. Controles, vamos ver o que tem aqui em controles. Beleza. Ó, Jump, Pular. X, Voltar. A. Ah... Pulo giratório, né? O que é que é esse daqui? O Z, Jump, X, A. Esse aqui é o S. Habilidade de parceiro. Ficou bacaninha aqui. Acho que é um dos primeiros jogos que eu vejo que eu não preciso mudar a configuração. Ficou do meu gosto, né? Impressionante. Gostei disso aqui. Beleza, como é que volta? O X volta, né? Aqui tem a galeria. Será que tem fotos aqui? Galeria de arte. Galeria de som. Rainbow Pitya. É desbloqueado depois do capítulo 1. Ah, então ele tá bloqueado. Vamos voltar. Beleza, vamos lá então. Vamos ver como é. Vamos ver como é. Será que tem como cortar? Ah, o Shift, Skip. Tá, vamos direto pro gameplay pra não... O jogo é tão bom que até soltaram o foguete, hein? Olha só. Minha cachorra já tá debaixo das minhas pernas aqui. De medo do foguete. Por que que o pessoal encasqueta com foguete, hein? Coisa que eu não acho a mínima graça é foguete. É uma forma de gastar dinheiro à toa. É, a voz ali dos personagens é padrão, hein? Top. Como se o brasileiro precisasse ficar torrando dinheiro, né? Com foguete. Acho engraçado que o brasileiro não tem a mania de poupar, né? E adora torrar dinheiro. Mas enfim, o dinheiro é deles, né? A gente também não pode ficar aqui criticando. Vamos lá, vamos clicar aqui pra ver se a gente consegue chegar rápido no gameplay. E aí? Será que desceu o colo que cai em... Ah, dá pra pular aqui, louco. E eu aqui marcando aqui. Vamos lá, já. Eu estou jogando já, hein? E agora como é que corre aqui? Vamos ver aqui. Qual será que é o botão que corre, né? Se é que tem botão que corre, né? Ah, tá. Só isso que ele fala é bem-vindo. Tá, acho que ele não vai falar nada também, né? Tchau, 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 tchau. Será que a gente já está jogando na fase? Acho que sim, né? Ah, cara. Ah, não. Eu falei aqui do... Que os controles ficaram certinhos, mas... O botão de correr pra mim não ficou bem de acordo, não. Acho que eu vou ter que mudar, hein? Deixa eu ver se tem como mudar daqui. Acho que tem, hein? Vamos ver. Então, na verdade, o que seria o X? Ele tem que ser pra mim o... Deixa eu ver o A aqui. Spin Jump. Na hora de eu querer que fosse o A. E aí a gente pode trocar, né? E aqui no Spin Jump eu coloco o X. Aí. Run. A, beleza. E o Spin Jump X. É, agora ficou certo. Salvar e aplicar. Correr A. Spin Jump X. Agora sim ficou do jeito que eu já costumo jogar. Beleza. Voltar. Como que volta? Agora eu volto também pra voltar. Ele mudou, né? Aí agora ficou perfeito, hein? Olha, ele ativa ali um... Uma sombra ali, né? Quando ele corre. Imagino que eu vou ter que pegar um embalo aqui. Ué, louco, velho. O que que tá acontecendo? Aquela plaquinha ali que tá ensinando como... Pular lá em cima, quer ver? Vamos ver. É, Triple Jump. Aperte o Z três vezes em uma linha enquanto movendo uma... Enquanto estiver segurando A. Para ganhar... Tá. Ih, parece que não deu. A gente vai ter que pular do outro lado. Ih, rapaz. Vamos ver. Ah. É. Eu vou ter que pular lá do outro lado mesmo. Pra ver se eu consigo... Ô, louco. Mas não devia colocar essa dificuldade já na primeira fase aqui não, louco. Ah, você tá de brincadeira, cara. Eu tô apanhando aqui do... Ah, tá. Demorou, hein? Cê tá doido, rapaz. Esse pular na parede também que eu nunca acerto, ó. Nunca fico bom nisso, hein. E agora aqui? Vou pegar a explicação aqui, né? Ah, deixa eu ver que aperto o X no ar. E agora? E agora? Entendi. Cê pula, aperta pra baixo e aperta o Spin Jump. Beleza. Aê. Urra. Urra. Pegou a placa bem na cabeça, hein. Sorry about that. I slipped from above. Te machuquei? Não se preocupe. Apenas bata no bloco próximo para você pegar um cogumelo. Ah, vai restaurar um... Vai restaurar uma coisinha, né? Se você tomou dano. Aqui que vai restaurar. Aê, recuperou tudo agora a energia. Então, isso foi proposital só pra mostrar que com o cogumelo você consegue... Ali... Completar o círculo ali perto do coração ali, né? Vocês estão vendo na parte direita superior da tela. Eu falei até bonito agora, hein. Ah, rapaz do céu. Falei até bonito agora, hein. Esses blocos estão parados à direita. Agora você... Tá. Vamos descobrir depois. Opa. Deve ser um daqueles... Daquelas coisinhas que preenchem os blocos. Ué, voltou? Ué... Louco, velho. Ah, não. Mas se eu entrar aqui, acho que ele sairá de novo. Não é possível. Ah, é isso. Agora eu não entendi mais nada. Cara, eu vou... Cara, eu voltei no começo, velho. Você tá doido? Ok, doque. Nossa, não. Não, 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 não. Cara, eu vou ter que passar aquela parte chata lá de novo. Oh, agora foi na primeira, hein. Você tá doido, velho. E aqui já tá quebrado, né. Agora talvez não vai demorar tanto. Pera aí, vamos ver. Aquele negocinho ali parece que... Agora já é tarde pra eu subir lá, né. Mas parece que tinha uma graminha ali que aparentemente esconde alguma coisa. Mas enfim, não é o objetivo do vídeo. Aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo, né. Descobri nenhum segredo aqui. Agora não vou entrar aqui não, velho. Já tá doido, hein. Ué, que estranho. Será que tinha que pegar alguma coisa? Pra passar? Tá parecendo ser isso, por quê? Vamos ver aqui. Ou será que eu tenho que cair aqui? Ah, não. Ele não cai. Tá, vamos ver o que ele vai falar aqui. É, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, hein. Eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tenho que entrar aqui. Será que é isso? Imagino eu que... Vamos ver. Vamos ver. Vai, não tem fim mal o negócio, não é? Ah, não. Tá aqui. Você quer encontrar a princesa de novo? Vou colocar que sim, né. Por favor, espere um pouco até ela chegar, então. Vamos lá. Pit, esqueço. Mario Lidia, é tão bom ver você chegar em boa forma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma volta de balão Vamos dar uma volta de balão Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta de balão Eu acho que o boss vai aparecer e vai raptar ela Saúde pra mim mesmo Vamos pular isso aqui e direto pro gameplay Invasão na ilha do Yoshi Capítulo 1 Eu acho que agora é pra valer mesmo Agora é fase mesmo Eu acho Tum Tum Oh 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 Parecendo uma bola de futebol Alguma coisa errada aqui Let's go Let's go Let's go Tô jogando Tô controlando ele O que tem pra trás Meu instinto explorador Não deixa eu ir pra frente sem antes dar uma olhada O que tem pra trás Vamos ver Vamos ver Parece que eu tô num Eu ia falar que parece que eu tô no mesmo lugar Mas acho que não é não E se eu cair aqui Será que eu morro? É chão ali né Luco É chão ali né Luco É chão ali né Luco Ué A seta tá contando pra trás Ah Entendi 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 Essa Essa Bundada dele também Não gostei do tipo Que que eu comando não Tinha que ser iguais O do Do Nintendo Wii né Que você só Você pulou Apertou pra baixo Ele já simplesmente Já dá bundada Agora que não Pra ele dar bundada Você tem que Ai ai Uff Achei que ia morrer agora Ah não Na verdade Na verdade Precisa baixar o controle É Não tem mais nada lá É só pular e apertar O Spin Jump Que ele já E agora E agora velho Ah Acho que vou ter que pular Do lado esquerdo Primeiro né Ae garoto velho Ah não Mesmo assim eu não gostei Tinha que ser Você pular e segurar Pra baixo Pra ele dar bundada Ai ficaria bom hein Mas tá bom Não vai ficar reclamando aqui Por causa de Pouca coisa Importante que o jogo Tá bonito né Se o jogo tá bonito Então por que que tem que Ficar reclamando É isso Pelo jeito que ela Acho que é uma Será que é uma Alga ali É que tá parecendo uma Alga né Aliás eu gostaria De fazer uma Uma pergunta Pra vocês que estão Vendo o vídeo O que que uma Alga falou Pra outra Alga Já já a resposta O que que uma Alga falou Pra outra Alga Resposta agora Uma alga Falou pra outra Alga o seguinte Vamos fazer algo É eu Confesso que essa Não foi muito boa Não mas Só pra não ficar Aquele gameplay Chato Sem que não tá falando Nada A gente tenta Falar alguma coisa Mesmo que não seja Uma coisa assim Tão Engraçada né E E é isso Acho que agora A gente vai ter que Aqui Ui Acho que é pra cá primeiro Aí Vamos até a Taruguita Será que eu caio aqui? Não Não Agora não cai porque Que coisa linda Rapaz Que coisa linda Eu acho que a Nintendo Tinha que Falar assim ó Ó meu garoto Faça o seguinte Continue esse jogo Que a gente vai dar uns royalties Para você A gente vai vender Lá na Lá na Lá na e-shop E a gente vai dar uns royalties Para você De tudo que for vendido Pô é legal essa parada aqui Do cano aqui né Coisa que eu nunca Não tinha visto em jogos oficiais Do Mario Você entrar no cano Desse jeito aqui Que tá na O cano que tá de forma Horizontal Né? Não entra né? Que se não tiver alguma coisa Um apoio ali alguma coisa Ele não entra Mas estamos na meia fase A fase é cumprida hein? Ô louco Não que isso seja ruim Principalmente se tratando de um jogo Não finalizado Que que é isso agora cara? Não faço a mínima ideia do que seja Aquela graminha ali Que parece que tem cheiro De que tem alguma coisa Ele não tem Olha Nossa cara Que massa Ele dá uma olhadinha antes né? Olha lá Quer ver? Olha Bacana hein? Gostei disso aqui hein? Cara Criatividade do cara Que fez isso daqui O cara é bom hein? O cara é bom Tem que tirar o chapéu Para um cara desse O cara é bom hein? O cara deveria estar Trabalhando numa empresa Se é que não sabemos Vai que tá mesmo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah agora Fiquei que num No mato sem cachorro aqui É acho que é isso Aí Onde que eu estava mesmo? Perdi até o raciocínio do que eu estava falando Sou incapaz de Lembrar o que eu Ah do cara né? Do cara que Tem que tirar o chapéu Para ele Porque o cara Criatividade do cara Cê tá doido O cara deveria trabalhar numa Empresa de games mesmo né? Agora por que que ele não desliza aqui agora? Ah não tá deslizando agora Ah aqui ficou ruim hein? Caramba velho Caramba velho Ei Agora deu Opa Só esse botão aqui cara Mas Acho que não demora muito Para a gente acostumar não Aí eu de novo reclamando Do botão Da bondada Meu filho Curta o game play Pare de reclamar um pouco Sabe que Para onde que ele foi? Ah rapaz Esse aqui agora deu ruim hein? Vamos ver aqui Ah tá Que coisa De ficar reclamando Um mínimo detalhe como esse Ué por que que ele não Hum Devia ter saído ali O cogumelinho ali né? É também Algumas coisinhas Que a gente não concorda Vai ter né? Vamos ver Ah meu pai Ah meu pai Ah Ué Bom Ele tá indicando Deixa eu ver um negócio Ah Ele tá indicando Tá pra cima né? Só que tem uma passagem secreta que não sabemos Caramba Eu nunca consigo Olha cara Parece que é um negócio tão simples Esse pulinho Esse pulinho aqui é complicado Vou ficar uns dois minutos parado aqui Vocês vão ver só Ah Ah Ué 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 Eu É o seguinte, pessoal, eu vou pausar o vídeo aqui, a hora que eu conseguir eu volto, senão eu vou ficar 5 minutos aqui. Beleza, pessoal, eu consegui bater a cabeça lá em cima no quadro, no terceiro, tem 3 quadrados, eu consegui bater a cabeça no terceiro, ele mudou aqui, ó, ele mudou ali aqueles quadradinhos, vamos ver se ele vai pra outro lugar. Ah, tá, saiu daqui, né, entendi. Mas até que eu dei o pausa no vídeo, não demorou muita coisa, não. Achei que ia demorar uns 5 minutos pra eu conseguir e não foi. Aqui a gente tem que ter o tempo certinho, né? As fases, elas são cumpridíssimas. Novamente aqui, falando que eu não estou reclamando, eu estou reclamando. Estou apenas... E é bom, né? É bom porque, como eu já falei anteriormente, se tratando de um jogo demo que é muito bom, é até bom que as fases sejam cumpridas. Cumpridas não, né? Porque cumpridas... É de cumprir alguma coisa, né? Cumprir uma tarefa, por exemplo. Será que é isso? Será que eu estou certo? Nossa, me surgiu uma dúvida agora, hein? Cumpridas é... Cumpridas é de cumprir uma tarefa, né? Agora, cumpridas... É... Significa... É... O... O tamanho. Isso. Olha a alga. Vocês sabem o que uma alga falou pra outra alga? Agora vocês já sabem, né? Agora vocês já sabem porque eu falei antes. Aqui é aquele lugar que a gente... Ah, não mata eu, cara. Achei que matava. E agora? E agora, José? Ah, não. Eu vou ter que esperar um pouquinho. Não adianta. Porra, que eles poderiam pegar um pouco mais leve aqui, né? Rapaz, quanta gente não vai ficar travada nessa parte sem conseguir pular, hein? Eu imagino que... Ai, ai. Ah, moleque! Você tá doido? Não é doido, é? Pode ser que eu já tô compudindo até a... Beleza. Vamos encostar nele pra ver. Ah, não faz nada, não. Não dá dano, não. Vamos ver se é que nem no Mario que ele não sai. Ah, é. Nossa, até isso os caras conseguiram fazer igual, hein? Os caras são muito bons, cara. E agora? Joseph. And now, Joseph. E agora, José? Ah, descobri. Será que vai sair alguma coisa dali? Opa! Eu tô querendo morrer aqui. Olha, cara, que... Esqueci o nome desse inimigo aqui. Não é Goomba. É Goomba? É Goomba? Não, não é Goomba. Goomba é o outro. Ou é Goomba? Deixa eu ver se entra aqui, não. Quase. Ah, meu pai do céu! Caramba, velho. Já tem ansiedade. Nossa, ainda tem umas piranha lá pra ajudar. Ainda cê tá doido, rapaz. Eu acho que não vai dar certo. Ui! Ah, pai do céu! Que apuro, velho! Eu tô achando que agora é o fim. Tá parecendo o fim de fase agora, hein? Olha, cara. Quando você mergulha, a música fica... É, isso também não é grande coisa, né? Porque... Acho que qualquer hackzinho aí tem isso. É, eu ia subir lá, mas acho que não vai ter como subi-la, não. Vai mais! Saved. Ah, acho que aqui é checkpoint, né? Não é igual meia fase. Ah, acho que passamos. Vamos ver o que agora aqui vai aparecer. 37 minutos de gameplay. Ok, obrigado. Eu espero que eu... Saiba agradecer, sabe? Você por me tirar daqui. Meu nome é Estrelado. Estrela. Alguma coisa. Estrelado. Ah, eu estava travado aqui porque... Bem, isso é um pouco... Ah, uma longa história. Ah, entendi. Oh, seu nome é Mario. E você caiu aqui também? Que coincidência. Eu acho que nós dois seremos capazes de voltar para nossas casas se nós trabalharmos juntos. Agora, eu desejo onde... Agora, eu desejo onde... Eu desejo saber, será, onde nós estamos? A última coisa que eu lembro é uma explosão gigante. Você disse que você veio aqui em um balão, certo? Talvez nós poderíamos repará-lo e sairmos daqui. Ah, é. No começo da fase tem um balão, né? Eu não acho que seja necessário mais. Vocês não estavam esperando isso, né? Ah, tá bom. Vamos parar de ler isso aqui. Ixi, rapaz. Jogou a estrelinha lá. Goombooter. Bombastic Freebo... Ah! Caramba, velho. Será que eu tenho que fugir dele? Agora eu não sei se... Eu estava querendo finalizar o gameplay já, achando que tinha finalizado a fase. Mas, enfim, vamos jogando mais um pouquinho aqui, então. Opa! Tá. Será que eu tenho que fugir? É, não tem outra alternativa, né? Ah, beleza. Opa! Macio! Ah, tá. Já entendi o que tem que fazer. É um chefe isso aqui, né? Eu acho que é mesmo o chefe. Ah, é. Ah, é. Cara, ele não está... Agora que eu vi que não está... É que eu coloquei ele mais fácil, né? Ele não está me atingindo, cara. Agora que eu fui perceber isso aqui. Ah, era para ser fácil, mas nem tanto também. Como é que eu poderia imaginar? Embora não morra. Embora eu não morra... Então, é, cara. Ah! Ah, tem que correr. Pô, não era agora pra fazer isso Não era a intenção Agora tá mais rápido Aí matei ele, mas também Matar desse jeito aí pode Cara, eu gostei De não morrer Ai meu pai de céu, jogando estilo zangado Tá, eu acho que agora Sei lá, vamos ver o que vai acontecer S Apertando S Ah, olha só cara É um novo poderzinho que ele tem aqui Pode mover Deixa eu ver aqui É como se fosse aquele poderzinho do Do Yoshi no jogo Yoshi's Story Looks like You got it Just remember that I can also hit other things Such as switches and most enemies Peguei a estrela e nós podemos mover Time's money Crash landing Ah tá, agora a gente passou Crash landing 1, 1, crash landing Time 20 minutos e 52 segundos Agora a gente passou Crash landing Olha, mudou aqui Agora apareceu o mundo Cara Olha que coisa linda Interessante Aqui é o mundo, né Aqui não é a paz Oxi Oxi Bacana, hein Caramba Olha só Poxa, interessante Uma fase desse jeito Nesse estilinho aqui, né Vai que tem A gente não sabe, né Aqui é uma outra fase Só que eu não vou entrar agora Porque eu vou deixar para o próximo Silver Vamos voltar aqui Para o próximo gameplay Ué, aqui não apareceu Talvez eu tenho que passar a outra para mim Pode ser Vai do outro lado Do outro lado Do outro lado Acho que não vai Deixa eu ver aqui Que legal, cara Olha Olha, cara Começou a chover, mano Caramba Caramba Muito bem feito, hein Parabéns Para as pessoas que quiserem Isso aqui De forma independente De forma independente De forma independente, cara Sempre Os caras é bom, hein Tirei o chapéu para os caras agora Yoshi's Village Vila do Yoshi Muito bom Mas é isso, pessoal Vou ficando por aqui Então 46 minutos de gameplay Tá Espero que tenha gostado aí Vamos ficando por aqui Até o próximo Se você quiser aí Mais um gameplay Desse jogo Escreva aí Nos comentários Vamos ficando por aqui Até o próximo